Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o JV Amuncase e o Fé Batista E galera, mais um vídeo da nossa série de esconde-esconde, galera, dessa vez aí o tema do novo filme da Marvel, Homem-Formiga, né moço? Sim galera, a gente vai meio que percorrer um cenário onde tudo é grande e a gente é pequenininho, tipo Homem-Formiga Exatamente galera, esse mapa foi feito pela ITC e a gente recriou aí um momento bem legal, que é da cena do trailer do Homem-Formiga Onde o Homem-Formiga luta contra o Jaqueta Amarela, se não me engano, é assim que se fala E eles estão jogando em um cenário que é meio que um ferromodelismo e tudo mais, tem o Thomas, aquele trenzinho, olha a cena aí do trailer E agora olha como ficou aqui o mapa do Minecraft, não ficou totalmente igual, mas ficou bem legal E a gente recriou essa cena e nesse lugar que a gente vai fazer o esconde-esconde, né moço? E como funciona o esconde-esconde? E funciona da seguinte forma, tem dois times, o time que procura e o time que foge, se esconde no caso E é o seguinte, o time que procura vai ter que achar quem foge e matar eles pra tornar um que procura, né moço? Exatamente, lembrando que o cara que vai sair pra procurar as pessoas vai ter que passar por esse local aqui cheio de teia de aranha Isso vai atrasar ele na hora dele sair pro mapa, dando mais tempo as pessoas que vão ter que fugir pra se esconder nesse mapa Lembrando que quem vai fugir tem direito a alguns itens e quem vai procurar tem direito aos outros itens Lembrando que os itens de quem vai procurar as pessoas é bem mais forte de quem vai fugir Pra ter um balanceamento legal, né moço? Isso mesmo, galera, então vamos lá, eu vou procurar na primeira rodada, bora começar? Bora lá, então eu vou fugir junto com o JV, Monquês e Batista, então rapaz, ó, Monquês já tinha Hã? Com quanto tempo? São 10 minutos que a gente tem, se o Mike não conseguir encontrar todos os jogadores em 10 minutos, o último que sobrar ganha Lembrando também que se, vamos supor, eu que tô fugindo for morto, eu vou ter que virar um pegador Daí eu vou ter que passar pelo lugar da teia de aranha e tudo mais e correr atrás de vocês, ok? Então vamos começar? Vamos Já vou marcar o tempo aqui, ó Fui! Fui, bora, 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 galera, vambora, vambora Ok, começou Agora o JV, Monquês e Batista e Peck vão fugir e o Mike já tá passando ali na teia de aranha, tá não, Mike? Tô chegando, tô chegando Ah, meu amigo, mas eu queria dizer uma coisa pra vocês Eu não sei vocês, mas JV, Monquês, Peck, Mike e Monquês tiveram treinamento quanto tempo, JV? Dois anos? E o Batista não teve, não? Tenho cinco anos O Batista não teve não, sabe por que? Ele já nasceu Ficou, mano Ah, entendi Eu não sei onde é que tem no agente Galera, tô chegando já Esse aqui é mais rápido que o do menino, hein, eu acho, hein Não, 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 galera, eu tô tentando fazer um negócio aqui, eu tô nervoso, galera Aí que tá, ô, esse negócio é muito nervosismo Boa Tô fazendo o que? Pega um parkour? Não, tô fazendo um parkour não, moço Eu tô, é que tipo, ahn Passa pela teia de aranha Ó, tô 9 minutos e 10, hein, tinha que lhe deixar Ah, vamos lá então, quero ver então Galera, já me escondi, já tô no meu plano aqui, no meu local Lembrando que eu tenho um firework, um fogo de artifício na cor da formiga Pra chamar atenção do Mike, né, pra ver se ele consegue achar, gente Vamos lá, todo mundo escondido, JV, Batista, Moon Mais ou menos Mais ou menos Vai terminar hoje, hein, Mike? Aqui é melhor Rapaz, galera, eu tenho um suspeito onde você está, hein Ô, não suspeita não, não suspeita não Fica normal aí, Batista, posso me adentrar a você? Ih, galera Não, não, galera, eu e o Batista aqui, eu sou, é duas formigueiras, formigas no formigueiro aqui, hein Eu quero ver o Jotinha, Moon, cês tão junto, Jotinha, Moon Ô, e os foguetão aí, hein Ô, e os foguetão Amigo Criu os foguetão Só tem um, hein, só tem um foguetão, hein Ah, não Achei, achei o pedido, achei o pedido Cuidado, Moon Jotinha Meu Deus, galera, eles estão no tono ali Eu rio na cara do perigo Verdade, a Moon tá ali rindo na cara do perigo, galera, vocês conseguem rir o nick do Jotinha Batista, toma cuidado aí, Batista, toma cuidado, olha a mão ali, galera Que que tá acontecendo aqui Eu vou fazer uma missão Batista, não faz essa missão Caraca, a mão é um 15 Morreu A mão morreu, a mão morreu Meu Deus, a mão por que você fez isso, a mão Galera, o Jô tá vendo a mesma coisa que pelo Mike e a mão Eu vou ficar aqui, eu quero ser o último ano de sobreviver Não vou, não vou dar isso Nossa, a mão não tá morrendo A mão não tá morrendo, galera Jô tá morto Nossa, a mão case morreu, o Jô tá vendo, corre aqui, Jô tá vendo Corre aqui pro outro lado, Jotinha, pro outro lado, Jotinha Vai, vem, vem, vem Jotinha, vai, 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 Jotinha Caraca, que knockback, o Jotinha deu no Mike Morreu, morreu, fi Só falta aqueles dois ali em cima, né Não precisa entrar nesse lugar não, case, desculpa aí Valeu, abraço aí Só quem morreu pela primeira vez No caso, o primeiro procurador Vem cá, Mac, vem cá, Mac Ô, Mike, bom que cê Vem cá, Mac Fura aqui, Mac Tão fácil Gente, cê sabe que eu sou o melhor parkureiro desse Brasil, né Não tô vendo, tá Boa, Peck Eu vim, hein, Peck Pegue ele, pegue ele, mas cadê o Batista? Galera, tá tenso situação, tá tenso situação, tá tenso situação Tá tenso demais a situação Só tô observando, né Ele tá aí, mun, cuidado, ele tá aí Estou sentindo chefe Cadê o Batista? Falta seis minutos e pouco, hein Seis minutos, hein Nossa, galera, tá muito tenso situação aqui, galera Tentando fugir, mas tá muito complicado Eu tô jogando só de artifício aqui Ai, meu Deus Eu tô vendo, me ajuda, eu tô vendo Tirei um case, galera Tirei um case de cima da árvore Tirei um case de cima da árvore Subi na torre, cadê o Peck? Tirei o Batista, velho Ele já saiu da torre faz tempo, Jouto, velho O que você tá fazendo na torre? Galera, é meu time aí, hein Nossa, galera, eu fugi Peck, eu quero contar a história do menino Que ele tava assim, andando Aí, dentro de cara com um seaker Pegue ele, multa, entra no prédio Tá tendendo o trem Ai, não Não, não, não Ah, galera, era sem sair daquele Aquele vagão Ah, não, eu conseguiria fugir, hein Fiquei triste agora, hein Enfim, eu morri Perdi os meus itens Amém Falta eu, hein Eu tô soltando os foguetes Que nem um... Eu ouvi, hein Nossa, eu vou vir pegar aqui os negócios aqui Agora tem que procurar o Batista, hein, galera Vamos lá, então, ó Eu não preciso passar nesse negócio aqui Da teia de aranha Por causa que o Mike já passou, entendeu Então a gente pode pular aqui Vambora Vamos atrás do Batista Eu acho que falta a Childe E vai ser Batista também No trilho, no trilho, no trilho Derrubei pra fora, derrubei pra fora Que que eu vi Que eu vi Vai, 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 derrubei no trilho Derrubei no trilho Tapada Vai cair, vai cair Não Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei Rapaz, você jogou esse fudinho, hein Boa, galera O JV, então, pegou aí Praticamente o Batista Só deu o hit final E a gente conseguiu aí Capturar todas as pessoas Agora vamos ver Na outra rodada, bora Bom, galera Agora vai funcionar da seguinte maneira Eu vou fugir E o JV, a Monquês Não, eu vou procurar O JV, a Monquês O Batista e o Mike Então vocês estão prontos aí? Tô pronto Ai Então vambora, vambora Pulei já, fi Pulei já Pulei, vai aí Caraca Caraca Alguém matei Eu vi o Niggas do JV Cruzando Já tinha ganho um boost Ele ainda O JV, volta aí um pouco Tô brincando Galera, não vou esconder não, hein Nossa Ô, ô Mike, não demora mais, hein Você mentiu, hein Ah, amigo Eu acho que demora menos É, então demora menos Desculpa, eu falei errado Tô sendo mais devagar, galera Porque pra quem não viu A gente gravou Recentemente Um dos Minions Então, alguns dias atrás E a galera gostou bastante E a gente fez da mesma maneira Só que o tema era dos Minions Caraca, não desce Ô, eu tô ficando triste, hein Eu já tô escondido Eu já tô escondido já Não sei se é o meu tropo aí Ah, meu amigo Mas eu vou me encontrar Você sabe o que eu vou me encontrar? Sua tropa, eu já tô escondido também Ô, galera Eu tô aí Ô, impossível de me encontrar Sério, meu Em cima do ar Vou dar a mesma questão De fazer o pacote Não, não Não pode falar do inimigo não, hein Do inimigo não Do amigo Do primo aí Não, se eu quiser falar do amigo Eu falo E uma coisa, galera Eu recomendo pra vocês Quando alguma pessoa Que tá escondendo junto com vocês Morrer Vocês mudem de lugar Porque ela lembra onde você tá E ela vai procurar Foi assim que eu achei o Batista Bom saber É uma boa dica, filho É uma boa dica Eu dei uma boa dica aí Vamos lá Lembrando que o mal Ai, meu Deus Deixa eu vim aqui É, meu céu Peque terrestre Vim aqui Bom, deixa eu ver Saiu, Peque Opa, já viu Já viu O humanoide ali Já viu o humanoide ali Só quero confirmar Que é a presença Vambora, vambora Ô, a muquês Tem o do meu lado Que poder é esse maligo Do que eu tenho Espero que a muquês Não viu eu escondi Não é isso Você conta que eu morri? Ah, você morreu, né Teoricamente JV Morrer, eu tenho uma dúvida Foi o JV que deu um soco em você? Sim Ah, então tá confirmado Tá confirmado Tá mandando tá agora Só pega aí Então, né JV Peguei o JV, galera Ele botou o bloqueio A contra-zegra aqui, ó Querendo me ludbear E eu peguei ainda Peguei Peguei mesmo na maciota É banco de vida pra quebrar Ô, vocês vão achar Eu nem Não, não, eu sei que tava pegado Tipo, não é contra-zegra Você tava só falando Ah, é banco de vida É banco de vida Mas é que tá A muquês caiu com o poder do meu som Eu acho Foi? Foi a aproximação O poder do grito O poder do grito Bom, agora tem que achar então O Batistinha E o Mike Ó o nível Batistinha, hein Pode desistir, pode desistir Ah, acho mais fácil Achar o Mike do que achar eu, hein Ô, não é Mais vai achar o Batista, hein Ah, ô, 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 JV Bom, revira o continente aí, filho Vira de ponto cabeça, esse mapa Ô, que que eu falei? Ai, que susto que eu levei, hein Eu dei de ser correndo Pra ver se eu não me pegava Se você passasse uma bala Eu não ia ver? Os cabelos amarelos de mim hoje Bilhando, filho Eu vejo a seis quadras de distância Você pode botar um chapéu Um gorro, eu vejo Agora tem que achar o Mike Toma, que 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 é isso? Não, não, não Eu tô chorando, galera O Mike tem um É minha, é minha Ô, essa foi a rodada mais fácil Mais rápido todo mundo, hein, galera Foi muito boa Vou até comemorar aqui Soltando fogo de artifício Eu quero uma apoderação O que? O J talvez só me achou porque eu soltei um foguerfício Mas é que tá, onde você tava, Mike? Onde você tava, sendo sincero mesmo Ele tava dentro do ursinho? Não, é o macaco, não é o ursinho Ah, é o macaco, é o macaquinho Cara, o meu batista tava dentro daquela árvore Mas eu acho que na minha opinião, o melhor lugar que ninguém utilizou Que eu acho que ninguém chegou perto de ir É aqui em cima dessa torre azul, ó Que podia ficar mais ou menos aqui no shift Se alguém subisse, você pulava em direção ao trilho Ou à árvore, entendeu? Que foi a minha estratégia Que eu fiquei em cima do leãozinho, pulei no trilho ali E subi em cima da árvore, que foi uma boa coisa Mas você ganhou? Não Então pronto Não, então foi uma boa chance É verdade, eu não perdoa, galera Mas enfim, galera Ah, eu perdoei Mas enfim, galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Lembrando que o canal do JV, do Batista e da Monquês Vai tá na descrição do vídeo E o canal do Mike já tá também, moço? Meu canal tá? Tá, tá sim Tá, tá sim também Mas enfim, galera, espero que tenham gostado desse vídeo Muito obrigado, ITC, por ter feito o mapa E confira na descrição a playlist pra ver o vídeo dos Minions E é isso, né, moço? Isso mesmo, galera, então, tchau Tchau